Olá pessoal, estou passando por aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a aula que eu estou preparando para vocês. Nossa primeira aula vai ser bem legal. Eu vou ensinar para vocês a técnica da decupagem, que é a técnica de decorar objetos com colagens. A gente pode decorar esses objetos com colagens de papel, como por exemplo, folhas de guardanapo, papel de presente, folhas de revista. A gente pode decorar objetos com colagens de tecidos ou com colagens de qualquer material que você queira e que possa transformar o objeto que você está decorando em uma obra de arte, dando para ele um novo visual e um novo valor. Você vai poder utilizar esse objeto ou para decorar a sua casa, ou para dar de presente, ou até para vender. Na nossa primeira aula, a gente vai aprender a fazer a técnica da decupagem em uma garrafa de azeite, como esta. Nós vamos pegar essa garrafa de azeite que a gente geralmente joga fora, ou qualquer outra garrafa que a gente tiver em casa. A partir de hoje, a gente não joga mais fora a garrafa, a gente vai decorar todas elas, com várias técnicas diferentes. Nessa primeira aula, a gente vai decorar com folhas de revista. E ela vai ficar assim, ó. O nosso primeiro trabalho vai ser esse. A gente vai decorar a garrafa de azeite e vai transformar ela nesse bonito objeto de decoração. Vai ser bem simples, vocês vão gostar bastante. Eu conto com vocês aqui me acompanhando, conto com vocês assistindo a aula, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando, salvando. Estou esperando vocês na primeira aula, pessoal. Logo, logo ela vai estar aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.